Há no mundo uma coisa que poderíamos chamar de tom ou timbre católico. É uma voz que todos conhecemos e cujo timbre se estende da súplica do mendigo e a humilha do bispo. É um acento, um timbre, uma colocação, um sotaque que poucos anos de prática gravam de um modo inconfundível. É um modo de falar que sai naturalmente de um modo de pensar e que se aprende em pouco tempo porque é um modo próprio e normal para essa raça de homens tocados pelo batismo. O cristão é um espinho fincado à força no mundo. É um soldado do Cristo, do Senhor, do Imperador, portador da sua cultura, autêntico representante onde quer que esteja, vivendo o humilde e vitorioso entre as formidáveis pressões do mundo e de Deus, na exinanição e na exaltação, defrontando todas as ondas com um ato positivo. É um mendigo, ele apregou a isso, um decepcionado em cada hora, ele bem o sabe, mas é um mendigo, um decepcionado que recebe cada dia o corpo de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL